O coronavírus já atingiu mais de 1.600 pessoas em todo o país. Além do isolamento social, cuidados com a higiene devem ser redobrados, pois o vírus pode ser propagado através de espirros e tosses. Medidas como manter as mãos limpas, lavando sempre que possível, usar constantemente álcool em gel e principalmente evitar lugares fechados ou multidões são essenciais neste momento, para evitar que a cadeia de transmissão do vírus se estenda. De acordo com o alerta da Academia Americana de Oftalmologia, o coronavírus pode ser transmitido pelos olhos. A suspeita começou quando um médico chinês relatou a um jornal local que contraiu o vírus pelos olhos por não ter utilizado proteção ocular adequada ao visitar pacientes na cidade de Wuhan, onde a epidemia começou. Em relação às dúvidas ao uso dos óculos e lentes de contato, devemos redobrar os cuidados de higiene. Então, se você tem óculos e andou na rua, deixou o óculos em cima da mesa, pegou no óculos, foi no supermercado, tem que fazer a limpeza dos óculos também. Então, use água e sabão neutro, faça a limpeza adequada. Se você é usuário de lentes de contato e tem o óculos, prefira fazer o uso do óculos do que a lente de contato, para o óculos ser mais simples de limpar. Água e sabão todo mundo tem em casa, mesmo na ausência do álcool 70, mas faça o uso do sabão neutro e água. E caso não tenha, só tenha as lentes de contato, então tem que redobrar os cuidados de limpeza, fazer o uso dos produtos indicados pelo fabricante e respeitar o tempo de asepsia, de ação do produto, para evitar maiores transtornos. Abraço e vamos superar essa fase e vamos ficar em casa e evitar aglomerações, sair mesmo só para questões essenciais à saúde. A transmissão do coronavírus se dá pelo contato, por isso é muito importante se atentar a tudo que pode conter gotículas de saliva transmitidas pela fala, tosse ou espirro, ou então por superfícies contaminadas. O contágio acontece com o contato dessas gotículas com nossa mucosa, dos olhos, da boca ou do nariz. Manter as mãos sempre higienizadas após o contato com essas superfícies e evitar de levar a mão aos olhos podem evitar o contágio.